Boa tarde, bem-vindos ao meu canal Renata Gomes, todos podem costurar. Hoje eu estou aqui com uma blusa muito fácil, a blusa VATVULT, porque é assim, rapidinho. Se você é casado, tem um namorado e recebe um convite dele, ele fala assim, ah, vamos dar uma volta de anoite? Aí você fala assim, peraí que eu vou fazer uma blusa e vai fazer essa blusa comigo agora, bem rapidinho. Vamos começar tirando as medidas. O formato da blusa vai ser esse aqui. E aí nós vamos tirar primeiro essa medida aqui, que vai ser a medida que eu quero do ombro, ombro manga. Então você vai colocar a fita médica em você, você mesma. Eu quero a minha manga pegando assim, quero aqui. Aí você segura assim sozinha e vem até aqui, o meio do pescoço. Você coloca a mão e você vai sentir, o meio do pescoço. Aqui no meu deu 38, aí eu vou dobrar a fita médica, porque eu medi só metade do corpo, 76 centímetros. Outra medida que você vai tirar é essa aqui, ó. Daqui da lateral, tampando bem o busto, até a outra lateral, ó. Aqui no meu deu 50, eu vou colocar 52, 2 centímetros a mais para a sobra de costura. Então vai ser aqui, ó. 52. Essa parte aqui. Agora eu vou tirar a medida do comprimento que eu quero da minha blusa. Essa blusa é uma blusa de amarrar, muito linda. E ela pega bem aqui em cima da cintura. Não pode ser muito comprida, não. Então a minha tá aqui com 50 centímetros. 50 centímetros pra frente, 50 centímetros pra costa. Então você vai colocar um metro. O nosso esquema fica assim, ó. E a gente vai fazer isso agora aqui no tecido, ok? Eu tô aqui com um tecido que é uma picolina. Ela tem um pouquinho de stretch. Meu, meu, vai ficar aí. Ela tem um pouquinho de stretch. E ela é um pouco acetinada. Vai ficar legal pro efeito que eu quero da blusa. Mas esse modelo de blusa você pode fazer com vários tipos de tecido, tá? Só não pode ser um tecido muito armado. Porque senão fica aquela coisa muito volumosa. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar assim, ó. Aqui tá a auréola do tecido, ok? Então você vai dobrar assim. Deixa eu virar aqui a câmera, a mesa. Pra vocês enxergarem melhor. Ok. Então. Vou voltar aqui, ó. Pega o seu tecido, abre ele todinho. Aqui tá a auréola. Aí você vai dobrar ele ao meio. E aí, depois que você dobrou ele ao meio, você vai marcar essa medida aqui, ó. 76 centímetros. Pega a sua fita métrica. Marca o 76. E aí você vai dobrar o tecido no 76. Pronto. Aí ele fica dobrado assim, ó. Eu dobrei aqui 76. A metade de 76 é 38. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Só pra deixar um pouquinho pra sobra de costura. E aqui ele tá dobrado ao meio de novo. Então ficou... É... Eu preciso de 100. Aqui tá com 55. Eu vou marcar 50. Marco 50. Esse é o comprimento que a gente precisa. E aí... Eu vou marcar uma medida que eu não falei pra vocês. Mas vocês vão marcar aí, ó. É a medida da cava aqui que eu vou colocar, ó. Vou pegar de onde eu tirei a medida. Se eu não quiser, é muito aberto aqui. 20 centímetros. É essa medida aqui, ó. 20 centímetros. Vou marcar aqui na lateral. 20 centímetros. Nessa linha aqui que eu acabei de traçar. Eu vou colocar essa medida. 52 dividido por 2. Vai ser 26. Então você risca reto assim, ó. E aqui em cima, você vai fazer isso, ó. Uma curva. Agora, basta fazer o decote. O decote, você vai marcar nessa direção, 8 centímetros. Nessa direção, 6 centímetros. Vai fazer uma curvatura ligando os dois pontos. Vou mostrar agora pra vocês como é que fica. Acho que dá pra entender, ó. Eu marquei daqui pra cá. O tecido, ele tá dobrado assim, ao meio, né? Então aqui tem 50. E ele tá dobrado aqui. Aqui tem 78, mais ou menos. 76 eu coloquei um pouquinho a mais. Então daqui pra cá, eu marquei a medida da minha lateral. Que foi 52, dividido por 2. Então daqui pra cá tem 26. Daqui pra cá tem 20. Aí você faz a curvatura até ligar aqui. Aqui, daqui pra cá eu coloquei 6. Daqui pra cá eu coloquei 8. Vamos cortar agora. Então daqui pra cá eu coloquei 8. Bom, depois que você cortou, ela vai ficar assim, ó. Desse jeito. Agora é hora de fazer o decote na parte da frente. Aí você vai medir o decote do tamanho que você quiser. Eu quero fazer o decote V. Você vai abrir e vai cortar assim, ó. Porque a gente vai cortar só de um lado. O meu decote... Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão enxergar. Você coloca a fita médica assim, média até onde você quer. Então eu quero o meu decote aqui. Tá dando 24. Eu vou marcar 23, porque eu vou deixar 1 centímetro pra sobra de boscura. E aí você vai desenhar o decote no formato que você quiser. No meu caso aqui, eu vou fazer um decote V. Pronto. Ó. Agora é hora de fazer o acabamento do decote. Alguma coisa explodiu ele agora. Gasta pouquinho o tecido. Eu vou... Cortar aqui o acabamento do decote que vai ser o invel. Então você dobra um pedaço de tecido. Coloca a sua blusa dobrada assim, ó. Aí você coloca aqui em cima. Dobra com dobra, bem certinho aqui, ó. Marca com um giz. Vai ficar assim. E aí eu vou marcar aqui 5 centímetros. 5 centímetros. Esse é o acabamento invel ou revel ou vira. É o acabamento que a gente prega do lado de fora e joga para dentro. O acabamento vai ficar assim, no formato decote. Agora o que que falta? Essa blusa, ela precisa de duas fitinhas para amarrar nas costas. Então esse pedaço aqui vai dar certinho. Eu nem vou fazer uma fita muito grande não. Vou falar com vocês a medida que eu quero. Eu estou pegando aqui um pedaço que vai dar para fazer a fita para os dois lados. Esse pedaço tem 65 centímetros. É 65 por 4, tá? 4 centímetros de largura. Bom, então essa fitinha aqui, eu vou partir ao meio e é a que eu vou usar para amarrar nas minhas costas. Ela não precisa ser fininha, pequenininha, senão você vai fazer do tanto que caiba em você, né? Pode fazer maior. Agora eu vou fazer uma faixa mais larga, que é a que eu vou amarrar na frente da blusa. Vou usar essa parte aqui inteira do tecido, ó. E eu nem vou cortar não, eu vou rasgar. Essa faixa eu vou fazer ela mais larguinha. Eu vou cortar ela com 10 centímetros de largura. E aí eu vou precisar de duas. Então, eu vou rasgar aqui duas. Então, são duas faixas com 1,10 metro. Elas têm 1,10 metro por 10 de largura. E aí você dobra assim, ó. E corta a pontinha só para fazer um charme, assim. Pessoal, a blusa já está cortada, agora é hora de costurar. Eu vou preparar a máquina para ir costurar essa blusa. Continuando, já virei a câmera aqui, porque a gente vai preparar agora o decote para costurar. Esse é o decote. E aí, eu vou colocar o invel em cima. Esse aqui é o lado certo. Aí, você coloca o invel por cima. Encaixa ele certinho assim. Vou prender com os alfinetes. Tem hora que o alfinete não entra. Coloquei alfinete. Por último, mais um aqui. Para fazer esse acabamento, você vai costurar em volta. Ó. Eu vou costurar aqui em volta. Faz a quininha aqui direitinho. Costura em volta dele todinho. Vou lá para a máquina agora para costurar isso. Bom, então está tudo pronto aqui. Já estou com a máquina no jeito. Vou começar a costurar. Essa máquina que eu estou usando é a Singer Start 1306. Você vai fazer uma costura à distância de um pé de máquina. O que é a distância de um pé de máquina? É aquela... Só deixa uma beiradinha do lado do pé da máquina. Chegando aqui na quina, você vem, para a agulha, suspende, vira e segue costurando a outra parte. Eu deixei o pano de baixo, escapulivo, voltar. retrocesso, né? Porque eu interrompi a costura. Você vai costurar em volta do decote. Você vai costurar em volta do decote. Feito isso, é hora de você fazer a costura de peso. Eu vou dar o pique aqui, porque ele tem um decote V, então precisa de um pique aqui. E agora é hora de fazer a costura de peso. A costura de peso, você vai em cima dessa sobrinha aqui de tecido, você dobra e costura na beiradinha. se você não sabe o que é costura de peso, coloque aí nos comentários que você não sabe, que se muita gente não souber, eu vou fazer um vídeo explicando o que é costura de peso, porque ela é muito usada na costura. Você vai fazer essa costura de peso em volta do decote todinho. Bom, já fiz a costura de peso, agora eu vou fazer o zigue-zague na bordinha aqui. E aí eu vou fazer o zigue-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague. Fiz o zigue-zague. E agora, você vai jogar toda essa costura para dentro. Você vai pegar esse acabamento que está pregado. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai jogar isso tudo para dentro assim. E vai passar um rebatido na costura em volta do decote. Que é o que eu vou fazer agora. Essa costura tem que ser bem caprichada. Porque ela vai aparecer no seu decote. Então, faça com mais tranquilidade para não errar. E nem entortar a costura. Opa! Zigue-zague não, né? Voltar para o ponto reto. Chegou a hora do decote. Olha, formar o V direitinho. Então, vamos lá. aqui faltou um piquezinho vou virar e vou dar eu tô passando a costura e tô sentindo que aqui em volta do ombro ficou faltando um pique ele prendeu o tecido aí é só você fazer na sua peça porque eu tinha dado o pique só no decote V né mas no ombro também precisou deixa eu dar do lado de cá e a linha arrebentou e eu não tinha visto voltar aqui atrás deixa eu caçar a linha aqui acontece aqui você tem que fazer uma emenda bem bonitinha e eu só vou fazer emenda porque ela pegou mais ou menos no ombro porque se eu tivesse arrebentado a linha na frente eu tinha que desmanchar tudo porque a emenda na frente da blusa não fica legal encontrou retrocesso então olha a parte do decote tá toda feita deixa eu mostrar para vocês como é que fica fica assim por fora e por dentro fica duas costuras ok agora nós vamos fazer o acabamento da manga em volta da blusa todinha deixa eu virar aqui para mostrar para vocês passo a passo estou fazendo isso bastante mostrando todos os detalhes então o que a gente fez nós fizemos o decote agora a gente vai fazer isso aqui ó você vai fazer a bainha dessa parte aqui da lateral todinha da blusa em volta dela todinha de um lado e do outro ó começa aqui você vai dobrar e dobrar fazer a bainha vai aqui aqui até outra parte nós vamos fazer isso dos dois lados então vamos lá então agora é é uma bainha simples dobra e dobra e tem que ser bem estreitinha tá pessoal se você tiver dificuldade na hora de fazer essa bainha passa um zigue-zague antes ou passa overlock se você tem overlock eu estou fazendo sem nada só dobrando e dobrando porque o tecido tem estrecha aí fica mais fácil bom eu dei uma adiantada no vídeo e aqui eu estou finalizando fiz as barras dos dois lados fiz a bainha e agora eu vou fazer essa parte aqui ó que a barra mesmo da blusa frente e costa então você vai dobrar dobrar com bastante capricho você viu que eu puxei a linha lá atrás é para a máquina não enganchar porque é grosso a máquina costuma enganchar aqui é uma bainha comum mesmo e aí e aí Já vou fazer do outro lado também a bainha. Então, vamos lá. Pronto. Então, a parte da blusa já está pronta. Agora, a gente vai preparar as duas alcinhas de amarrar atrás. E vamos preparar também as duas faixas mais largas para pregar na frente. Para fazer a alcinha, você pode fazer um rolotezinho. Eu vou fazer assim, ó. Dobra de um lado, dobra do outro e dobra os dois ao mesmo tempo. Bom, acabei agora aqui as alcinhas. Elas vão ficar escondidas. Agora, eu vou fazer as faixas, que são as mais largas, que tem essa ponta aqui. Aí, para fazer a faixa, você vai dobrar o avesso e começar a costurar para você virar depois. Então, você começa assim e a agulha saiu da linha. Aqui eu deixei pouca linha. Olha, se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Depois eu leio tudo e respondo para vocês. Não gosto de deixar nem uma linha para trás. Então, agora é só fechar a alça toda assim. Bom, então eu acabei aqui. Já costurei a minha faixa todinha. As duas. E vou virar. Para virar, eu faço assim, ó. Pega essa ponta aqui que está costurada. Abre ela assim e começa a empurrar com o dedo. Aí, depois você pega uma tesoura, apoia em você e vai... Eu estou apoiada ela aqui no meu peito, assim. E vai empurrando assim. Não empurra forte, não, porque senão você pode furar com a tesoura e varar lá do outro lado, tá? Então, você vai fazer assim até virar a sua faixa toda. Bom, então estou acabando de virar aqui. Eu falei apoiar no peito, mas você pode apoiar na barriga também. Para fazer... Acaba de puxar a pontinha assim, ó. Com o alfinete. Pronto. Agora, essa faixa aqui, você vai pregar... Deixa eu mostrar aqui. A blusa está aqui. Assim. Aqui na parte da frente. Ó, essa aqui é a parte da frente. Você vai pregar a sua faixa aqui na lateral, ó. Pode ser na beiradinha ou pode ser um pouquinho mais para cima. Eu vou pegar... Eu vou dar um espaço aqui de uns 3 centímetros, mais ou menos, e vou pregar a faixa aqui, ó. Queim torem. Olha lá. Queim torem. Muitos minutinhos. E aí. Vamos... Ó. Depois você dobra E passa uma costura assim Faça isso do outro lado do mesmo jeito Bom, já preguei as faixas largas, agora eu vou pregar a estreita Aí a estreita é a mesma coisa, só que eu vou colocar ela aqui bem na beiradinha Prega a alça dos dois lados Pra ficar bem reforçado, mesma coisa Bom, acabei de pregar o outro lado da alça Eu sempre gosto de cortar todas as linhas Aí na outra ponta, se você quiser fazer uma costurinha aqui Ou dar um nozinho, ok? Então pronto, a blusa tá pronta Quer dizer, quase pronta Eu vou passar e vou mostrar o resultado pra vocês Eu passei e já estou com a blusa Olha Eu fiz com tecido que é uma tricolinha acetinada Olha a lateral, costa Só uma coisa Na hora de marcar as alças na lateral Eu coloquei bem pertinho Então eu acabei desmanchando e colocando mais pra cima Pra ficar mais coberto aqui E aí, ela é uma blusa um pouco mais cavada aqui na lateral É como você usar com um futeã um pouco mais tampadinho aqui na lateral Um futeã de renda Mas olha só, nem aparece tanto, tá? Nem aparece Fica muito confortável O laço você pode fazer Da largura que você quiser Eu acho que se você fizer uma seda Vai ficar uma blusa bem bonita Pessoal Olha, essa blusa é vatvult Super rápido Super prática Você regula aqui o tanto que você quer de decote Dá pra jogar mais pra trás Mais pra frente Fica bem legal essa blusa Pode fazer com a manga um pouco mais curta Ou uma manga mais comprida Se você tiver com tecido mais molinho Ela é bem rápida de fazer Eu gastei mais tempo aqui Porque eu fiz devagar com vocês Mas essa é uma blusa que você faz menos de meia hora Isso mesmo Menos de meia hora Você que trabalha com costura pode ganhar um dinheiro bom É claro que você faz meia hora Porque você tá aprendendo Você tá se dedicando pra isso Mas a pessoa precisa parar ali E ter uma certa técnica pra fazer essa blusa Aqui no vídeo eu explico tudo E qualquer pessoa pode fazer Qualquer pessoa pode fazer Olha, eu vou fazer Eu fiz um vídeo ensinando como é que veste Como é que amarra essa blusa E coloquei no meu Instagram Se você quer ver esse vídeo É só você me adicionar no Instagram Me seguir lá É Renata Gomes X Underline Renata Gomes X Underline No Instagram Arroba Renata Gomes X Underline No Instagram Eu vou colocar o link aqui embaixo Nos comentários E se você gostou desse vídeo Compartilhe Siga o canal Compartilhe com as suas amigas Com seus grupos de costura Pra todo mundo aprender A fazer essa peça Linda e maravilhosa Tá bom? Valeu pessoal Muito obrigada Ah, só um lembrete Se você quer aprender modelagem comigo Se você gostou do jeito que eu explico aqui Achou que é coerente Deu pra você entender Eu vou deixar o link nos comentários também Do meu curso de modelagem Que tá com valor Bem legal esse mês Promoção pra você Valeu galera Obrigada 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 Obrigada